Fala seus mitos aí, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jean do canal MWG Esporte, sim, aquele canal que te ajuda, ele te eleva, ele te impulsiona as mais altas mitadas. Então, se você é novo e você quer ser ajudado, elevado, impulsionado as mitadas, se inscreva porque esse canal te ajuda. A gente procura sempre passar as melhores dicas, as melhores informações para você ver as mitadas, isso mesmo, né? E sempre assim, não é inscrito, se inscreve, já deixa sempre aquele joinha porque isso nos ajuda a impulsionar. Eu quero um comentário de vocês, para vocês, eu quero uma resposta, qual é o SG seguro? Jean, e se time vai segurar 100% SG? E outro, qual é o SG ousado para rodada? Aquele time que poucos estão olhando. Nós vamos fazer hoje o dia do MWG, ousadia, a gente vai mesclar. Eu senti que na última rodada, a gente não ousou, e hoje nós vamos ousar. Sim, nós vamos mesclar defesa, não vamos fechar uma defesa, vamos mesclar. Até vamos, no meio da escalação, a gente vai falar o porquê, não vamos fechar uma defesa, mas vamos fazer uma ousadia, jogar com três laterais. É possível escalar três laterais, você vai ver que existe essa possibilidade, sim, a gente vai fazer aqui. Vamos colocar um capitão um pouquinho mais diferenciado para a rodada também. E olha, o MWG ousadia vai ousar. Tem algumas peças ali, outras ali, mas vai ousar, essa rodada vai ousar, sim. Então, fiquem aqui até o final, sinta-se à vontade. É isso aí, então estamos na dashboard do MWG ousadia, um patrimônio de 182 cartoletas. Vamos montar um timinho. Então, como eu falei para vocês, a gente vai dobrar, fazer uma defesa com dois times. Primeiro time, um time que... Vamos pegar um time que não tem pego tantos SGs em casa, porém o adversário cede. Sim, e nós vamos começar pelas laterais. Esse é o time, é o Fluminense. Vamos colocar a maior média aqui. Provável dúvida. Fluminense. É, o Fluminense nos últimos cinco jogos em casa só pegou um SG. Só que, em contrapartida, nos últimos cinco, fora o Juventude cedeu quatro. Então, aqui é tranquilo a gente colocar o Samuel Xavier, uma unanimidade da rodada também, até por cima de média. E, tranquilamente, a gente coloca o Cristiano aqui. E a gente já consegue fechar também com o banco. Opa! O banco aqui. No... Pineda. Né? Tranquilo. Então, se não jogar um, joga outro. Tá bem tranquilo. Já, você vai colocar o zagueiro do Fluminense? Não. Nós vamos jogar, como eu falei com vocês, o goleiro Fluminense. E aí, a gente já vai fechar também com o Fernandinho Diniz. A gente vai colocar na defesa, como eu falei para vocês, é ousadia. A gente vai atacar de três laterais nessa rodada. E a gente vai colocar, para três laterais, o time que a gente viu que o Fluminense não tem pego SG, um em cinco. Mas nós vamos colocar um time que, nos últimos cinco jogos em casa, ele pegou quatro SG. Ah, mas ele pega o Bragantino, que é um time, a gente está falando do Inter. É um time que, nos últimos cinco, só cedeu dois SG. Mas a gente mesclou isso aí. Um time que não tem pego contra um time que cedeu, e um time que tem pego muito contra um time que não cedeu. E a gente vai fazer uma dobra. Rodrigo Moleto, um monstro na zaga, a gente vai apostar no mercado. Por quê? O mercado vai jogar na lateral direita. Se nada mudar, ele jogará na lateral direita. Então, a gente está em uma formação com três zagueiros. E também, da mesma forma, assim, é tranquilo você pegar e colocar o Vitão no banco. Ali você não tem... Vamos confirmar, vamos colocar o Kenley por enquanto. Já vou montar o banquinho hoje, né? Beleza, montada a nossa linha de defesa. A gente vai para o ataque. Vou colocar aqui, vamos filtrar agora para todo mundo. E a ideia do vídeo de hoje é a gente só explorar o time, ousado. Não ir em nomes por nomes. Então, já vai de cano. O cano é anonimidade para tiro curto, para time de média, para tudo. E a gente vai fazer... Vamos procurar aqui, acho que vai ficar mais fácil. Martins. Opa! Martins, que é o coleguinha do cano. Lembrando que o Juventude, ele toma tanto gol de centroavante como de ponta. Tanto gol como assistência. E aí, ele vai poder... E aí, tanto pode sair um gol do cano com assistência do Martins, como um gol do Martins com assistência do cano. É bem tranquilo isso. E agora, a gente vai fazer uma apostinha, né? Uma aposta daquelas carimbo do MWG, ousadia. Mas muito bem pensado. Que é um jogador que tem sido reserva. Porém, porém... É... A gente consegue acompanhar aqui. Vamos puxar aqui o extrato. De algumas rodadas. 10 pontos na 18. 17 na 16. Poucos jogos. 10 na 8. Bem poucos jogos o Nicolas tem, porque ele é um reserva de Pedroão. Sem o Pedro Raul. Por que o Nicolas? Porque o Botafogo é o time dos que jogam fora, que mais tomou gol de centroavante na rodada. Então, o Nicolas é uma aposta. É uma aposta bem fora da curva. Por isso é ousadia. É uma daquelas apostas bem ousadas. No meio campo, a gente tem Gustavo Scarpa como um bom nome, né? Joga fora de casa. Vai comandar o meio campo. Bom, nós vamos fazer uma dupla de volantes com o Sacha. Não, o Vera não. O Vera foi para o time do vídeo. E nós vamos colocar uma trinca de volantes. E eu vou colocar o Ares? Não. Vamos colocar o Edenilson, que vai jogar segundo volante. E o André. Uma trinca de volantes. Isso mesmo. Porque tem muito cedido nessa faixa para o Edenilson e para o André. O Sacha é uma aposta. O Flamengo bem mexido, né? Eu acho que é uma aposta. E de capitão, já. O óbvio seria Cano. Por isso nós vamos com o Matheus Martins. Isso aqui é ousadia. E é isso aí, rapaz. Então, a trinca de defesa está escalada com o Fábio, o Cristiano, o Criciú e o Samuel Xavier. O Moledo, o de zagueiro e o mercado de lateral, né? Edenilson, André e Lucas Sacha. Cano, Matheus Martins de capitão. Isso aí é carimbo de ousadia, né? E Nicolas na frente. É isso aí, rapaziada. O que acharam? Está ousado? Mais ou menos ousado? Ou muito ousado? Isso aqui é ousadia. A gente vai tentar trazer a essência da ousadia e alegria. Como eu sempre tenho falado, muitas vezes a ousadia tem suas recompensas. Fique com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo. Fui.